Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do Zorro Brasil. Hoje eu vou ensinar vocês como gerenciar e criar campos personalizados aqui dentro dos módulos do CRM. Então primeiramente avisar vocês que você pode sim adicionar novos campos conforme as suas necessidades e esses campos vão ficar disponíveis para todos os usuários adicionados à conta do CRM da sua organização, a depender da permissão de acesso deles aos módulos, correto? Então vou acessar aqui a minha página de configurações, módulos e campos. Vamos selecionar aqui o módulo no qual a gente vai querer criar esse novo campo, eu vou selecionar em contatos, abro o layout e aqui eu posso adicionar um novo campo, então vamos lá. Eu vou adicionar um novo campo, pode ser de numeral, vou colocar ele aqui e eu vou colocar esse campo como RG, então é um campo onde é necessário preencher o número da sua carteira de identidade. Esse campo ele pode ser editado, vamos selecionar aqui em configurações do campo, aqui ele pode ser marcado como obrigatório, definir permissão, editar propriedades ou remover o campo. Vamos editar aqui as propriedades dele, então aqui o máximo de dígitos permitido, vamos colocar aqui 7, que é o máximo de números do RG, então vou selecionar aqui esse campo como obrigatório, vou selecionar aqui também para não permitir os valores duplicados desse campo. Quando você seleciona aqui não permitir os valores duplicados, esse campo ele se torna um campo único, então ele torna o registro dele único, certo? Por exemplo, o RG é um bom exemplo de um campo exclusivo, porque claramente duas pessoas não podem ter o mesmo RG, então é um atributo muito único. Nos OCRM você pode marcar um campo de qualquer módulo como único, então esse campo vai ajudar no gerenciamento de registros duplicados, ou seja, você não vai poder criar um novo registro com o mesmo RG, você não vai poder importar um novo registro com o mesmo RG, não vai poder registrar a mesma pessoa duas vezes dentro dos seus contatos do CRM. Então isso ajuda o CRM a fazer um mapeamento e ajudar no gerenciamento desses registros duplicados. Eu vou selecionar aqui ele como um registro único, eu consigo colocar ele como um campo criptografado, então os dados que você coloca nesse campo vão ser armazenados de forma criptografada dentro do sistema, consigo exibir ele com separador de números, vou retirar essa opção aqui, e consegue exibir uma dica de ferramenta, que aí no caso você consegue escrever aqui uma mensagem dizendo, insira por favor o número de sua carteira de identidade, como forma de um ícone de informações, como existe aqui, ou então como um texto. Então eu não vou adicionar essa opção nesse momento, vou colocar aqui só essas configurações, vou clicar em pronto, eu consigo também definir as permissões desse campo, certo? Clicando aqui em definir permissões. Então, como ele foi adicionado como um campo obrigatório, todas as pessoas do meu CRM precisam ver e conseguir editar ele, certo? Precisam ver, precisam copiar esse número, precisam ter acesso a esse número. Se ele não fosse um campo obrigatório, eu poderia alterar para somente leitura, ou até mesmo para não exibir esse campo para alguns perfis dentro do meu CRM. Então, só para mostrar aqui que você tem essa opção, caso o campo não seja um campo obrigatório. Se ele for obrigatório, todo mundo vai ter acesso. Eu consigo também remover esse campo, então se eu vier aqui em configurações e retirar ele da obrigatoriedade, agora ele não é mais um campo obrigatório e ele pode ser removido. Então, se você clica aqui em remover campo, você consegue excluir ele permanentemente ou mover para campos não usados, ok? Eu vou mover aqui para os campos não usados para vocês verem onde é que ele fica. Quando eu mover ele para os campos não usados, ele vai ficar aqui embaixo nos campos não usados, certo? Então, é só eu selecionar ele de volta e arrastar aqui, que ele vai voltar a ser um campo utilizado com as mesmas configurações que eu já defini. Vou marcar ele aqui como um campo obrigatório novamente. Eu consigo também definir esse campo como um campo externo. O que isso significa? Significa que um campo de linha única personalizado pode ser marcado como um campo externo, onde as informações sobre o registro de um aplicativo de terceiros podem ser armazenadas. E aí, ao integrar um aplicativo ao CRM, você pode enviar uma chamada de API para pesquisar, criar ou então atualizar, excluir registros usando um ID externo. Vou criar aqui um campo de linha única para vocês visualizarem. Então, aqui em novos campos, a gente seleciona aqui um campo de linha única. Então, vamos colocar aqui, ó, indústria. E aí, aqui eu consigo em editar propriedades, consigo definir ele como um campo externo. Aí eu clico aqui, certo? E aqui eu consigo gerenciar qual é o tipo de campo externo e qual é a visibilidade de campo, certo? Tenho dois tipos de campo externo, um que é baseado na organização, onde todos os usuários da organização vão ter o mesmo ID externo em comum em relação a esse campo, e um baseado no usuário, onde um ID externo diferente vai ser gerado para cada usuário. Por exemplo, se um contato for gerenciado por dois usuários diferentes na organização, cada um terá o seu próprio ID externo para o mesmo contato. Então, selecionei aqui por usuário e a visibilidade de campo eu vou deixar ela à mostra. Então, vou clicar aqui para salvar e novamente salvar aqui no meu layout. Consigo também mapear as dependências desse campo. Então, para mapear as dependências nos campos, eu preciso clicar aqui em configurações. Mapear campos de dependência. E aí, eu clico aqui em novo e seleciono campo mãe e campo filho. O que significa campo mãe e campo filho? Existem certos campos cujos valores dependem do valor de um outro campo. Por exemplo, isso pode ser definido como um relacionamento pai-filho dentro do CRM. Digamos que haja dois campos, por exemplo, país e estado, dentro do seu módulo. E os valores do campo estado vão depender do país selecionado. Então, esse tipo de relacionamento pode ser estabelecido pelo mapeamento de campos de dependência. E aí, você vai poder definir quais valores aparecerão no campo filho quando um determinado valor for escolhido nesse campo pai. Vamos selecionar aqui, então, por exemplo. Dependendo da fonte do cliente potencial, que é o campo mãe, a gente vai ter uma saudação. Então, dependendo de onde vem esse contato, esse cliente, a saudação de contato vai ser relacionada a essa fonte, certo? Indicando que você reconheceu esse lead, porque ele acessou uma certa fonte de leads, um certo gerador de leads para o seu CRM. Então, é só clicar aqui em próximo. Aqui, os campos já estão mapeados, como você pode ver. Então, é só ir para próximo. Para você ver todos os campos. E aí, aqui, você clica em salvar. Correto? Então, esse mapeamento de campos de dependências dentro do módulo de contato já foi estabelecido. Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, ativa o sininho para receber mais conteúdo sobre a Zorro Brasil. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!